Olha a guitarrinha Mas eu tô chegando pra tocar minha guitarrinha E a loirinha tá com dedo na boquinha Mas quando ouve a guitarrinha A novinha vai no gel E tá assim morena, ou quebra a loirinha É no solo da guitarrinha Ô tá assim morena, quebra, quebra a sapadinha E vai com dedo na boquinha, olha que tá assim morena Ô mexe, loirinha, é no solo da guitarrinha Ô tá assim morena, quebra, quebra a sapadinha Ou vai com dedo na boquinha Mas quando ouve a guitarrinha A novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão O tá assim morena, quebra, quebra, quebra a sapadinha E vai com dedo na boquinha, mas quando ouve a guitarrinha A novinha vai no chão, novinha vai no chão E fica a regola, e fica no probozão Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão O tá assim morena, quebra, 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 quebra E fica no probozão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, o dança e rebola a chama de guitarrinha Mas eu tô chegando pra tocar minha guitarrinha E a morena tá mexendo a pinturinha Mas eu tô chegando pra tocar minha guitarrinha E a loirinha tá com dedo na boquinha Mas quando ouve a guitarrinha A novinha vai no chão, novinha vai no chão E tá assim morena, o mexe, loirinha É no solo da guitarrinha, quebra, morena Desce, desce a sapadinha E vai com dedo na boquinha Olha que desce morena Ou mexe, loirinha É no solo da guitarrinha Ou desce morena, quebra, quebra, quebra a sapadinha Ou vai com dedo na boquinha Mas quando ouve a guitarrinha A novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão O que vai rebola, enfina um popozão Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão O dança e quicama, enfina um popozão Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão E desce, rebola, enfina um popozão Novinha vai no chão, novinha vai no chão E quica, rebola, chama, chama a guitarrinha Pode confiar ou pode confiar Alô garçom, traz toda a cachaça desse bar que eu vou beber até amanhecer Eita pisadinha Alô garçom, traz toda a cachaça desse bar Que eu vou tomar tudo, olha que eu vou me embriagar Eu tô topando tudo até pito com limão Já tô meio chapado, mas daqui não saiu não Já tô meio chapado, mas daqui não saiu não Pode mandar mais uma volta, volta pra descer Que eu quero beber até o dia amanhecer Pode mandar mais uma volta, volta pra descer Que eu quero beber até o dia amanhecer Eu disse, manda, manda cachaça pra mim Enquanto não seca tudo, eu não saio do rio de rio Oh, manda, manda, look, red e blue Que a mulherada bebe, treme, treme o bumbum E manda, manda, para tudo com limão Eu venho, fica doido, fica cheio de tesão Olha que manda, manda cachaça pra mim Enquanto não seca tudo, eu não saio do botiquim É, garçom, traz cachaça Traz cachaça que eu tô afim de você Alô, garçom, traz toda cachaça desse bar Que eu vou tomar tudo, olha que eu vou me embriagar Eu tô topando tudo até pito com limão Já tô meio enxabado, mas daqui não saio não Eu tô topando tudo até pito com limão Já tô meio enxabado, mas daqui não saio não Pode mandar mais uma volta, volta pra descer Que eu quero beber até o dia amanhecer Pode mandar mais uma volta, volta pra descer Que eu quero beber até o dia amanhecer Eu disse, manda, manda cachaça pra mim Enquanto não seca tudo, não saio do rio de rio Oh, manda, manda, whisky, Harry, boo Que a mulherada bebe, treme, treme, hum Olha aqui, manda, 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 fara tudo com limão Que o réu fica doido, fica cheio de tesou Eu disse, manda, manda, cachaça pra mim Enquanto não seca tudo, não sai o doce Olha aqui, manda, manda, whisky, Harry, boo Que a mulherada bebe, treme, treme, hum A filha já acabou, traz mais Traz mais que a garganta, não sei o que Olha o bravo, o tio Zeta E essa dança sensual Oh, vem aqui, vem aprender Eu misturei a quebradeira E a pisadinha pra você E essa dança sensual Oh, vem aqui, vem aprender Eu misturei a quebradeira E a pisadinha pra você Quando as meninas chegam É na frente do paredão A macharada fica doida Com o olho do mamão Ela dança, ela fica Passando a bunda no chão Tá todo mundo se jogando É na pancada do gravão E a novinha vai ficando É na pancada do gravão Olha o gravão Olha o gravão Bate e bate com a bunda no chão Olha o gravão Olha o gravão É banque rala com a bunda no chão Olha o gravão Olha o gravão Bate e bate com a bunda no chão Olha o gravão Olha o gravão E essa dança sensual, vem aqui, vem aprender Eu misturei a quebradeira, e a pisadinha pra você E essa dança sensual, vem aqui, vem aprender Eu misturei a quebradeira, e a pisadinha pra você Quando as meninas chegam, é na frente do paredão A macharada fica doida, com o letro na mão Ela dança, ela fica, passei da bunda no chão Tá todo mundo se jogando, é na pancada do orarão E a novinha vai quitando, é na pancada do gravão Olha o gravão, olha o gravão Bate e bate com a bunda no chão Olha o gravão, olha o gravão Pela que rala com a bunda no chão Olha o gravão, olha o gravão Bate e bate com a bunda no chão Olha o gravão, olha o gravão Pela que rala com a bunda no chão Olha o gravão GELVANE INNOVAÇÕES Olha o rei do piseira, o rei da bagaceira É o rei da fuleira Chega pra cá que já chegou, o rei do piseiro Vai começar, vai começar o desmatelo Chega pra cá que já chegou, o rei do piseiro Vai começar, vai começar o desmatelo Quando ele chega é pura curtição E as meninas descendo até o chão É só alegria, é pura diversão E toca, e toca, e no paredão Mas quando ele chega é pura curtição E as meninas descendo até o chão É só alegria, é pura diversão E toca, e toca, e no paredão Vem, toca a sanfoninha, quebra, quebra a safadinha Ao som da guitarrinha, treme, treme a bundinha E o som da guitarrinha, treme, treme a bundinha E liga o paredão, que ela treme o pão O treme o pão pão, vai que vai no chão O treme o pão pão, vai que vai no chão E liga o paredão, e liga o paredão que já chegou Se convidar, eu vou, eu vou pro piseiro Chega pra cá que já chegou, o rei do piseiro Vai começar, vai começar o desmantelo Chega pra cá que já chegou, o rei do piseiro Vai começar, vai começar o desmantelo Quando ele chega é pura condição E as meninas descendo até o chão É só alegria, é pura diversão O toca, e toca, e no paredão E quando ele chega é pura condição E as meninas descendo até o chão É só alegria, é pura diversão E toca, e toca, e no paredão E toca a sanfoninha, quebra, quebra a safadinha Ao som da guitarrinha, treme, treme a bundinha O toca a sanfoninha, quebra, quebra a safadinha Ao som da guitarrinha, treme, treme a bundinha E liga o paredão que ela treme o popozão Eu treme o popozão, vai que vai que vai no chão Eu treme o popozão na frente do paredão E liga o paredão assim Olha que treme o popozão na frente do paredão Eu treme o popozão na frente do paredão Eu treme o popozão na frente do paredão Mas treme o popozão que já chegou Que fulera já é essa, menino? É o piseirinho Só vê a novinha, o sapatinho Molinho, molinho Opressão É pressão, meu irmão Eu já liguei meu paredão E a novinha foi no chão E liga novinho que eu vim aqui com é só pra ver Bumbu, bumbum, bumbum, bumbum Bumbum Mexer, bumbu, bumbum Bumbum treme, bumbum, bumbum Bumbum mexer, bumbum, bumbum Bumbum treme, chega pra cadirei Aumenta o pancadão, chega pra cá DJ, aumenta o pancadão que é novinha de shortinho Vai que vai que vai no chão, olha a novinha de shortinho, vai que vai que vai no chão Chão, chão, vai que vai que vai no chão, olha que é chão, chão, chão E o negócio aqui tá bom, te prego de qualquer jeito, te prego de qualquer jeito Eu já liguei meu paredão, se a novinha foi no chão Eu liguei meu paredão, se a novinha foi no chão Eu liguei meu paredão, se a novinha foi no chão Tu liga o novinha que eu vim aqui, foi só pra ver Bumbum tremei, bumbum mexeu Bumbum tremei, bumbum mexeu Chega pra cá DJ, aumenta o bancadão Chega pra cá DJ, aumenta o bancadão Que a novinha de shortinho vai que vai que vai no chão Olha a novinha de shortinho, vai que vai que vai no chão Chão, chão, vai que vai que vai no chão Olha que é chão, chão, chão Vai que vai que vai no chão Chão, chão, vai que vai que vai no chão Olha que é chão, 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 vai que vai que vai no chão E o negócio aqui tá bom, te pego de qualquer jeito E o negócio aqui tá bom, te pego de qualquer jeito Treme, treme, treme o fim Treme, treme, treme o fim E o negócio aqui tá bom E o negócio aqui tá bom E o nome que eu vi aqui foi só pra ver Bumbum treme E pode copiar, pode copiar, pode copiar E pode copiar, pode copiar Ela rebola, ela mexe, ela mexe a cintura Meu Deus, ai que loucura Todo mundo paga pra ver Como essa mulher sabe mexer Ela rebola, ela mexe, ela mexe a cintura Meu Deus, ai que loucura Todo mundo paga pra ver Como essa mulher sabe mexer Ela sobe em cima do paredão Rebola, requebra e pina o popozão Ela sobe em cima do paredão Rebola, requebra e pina o popozão Empinadinha, empinadinha Ela sobe, ela sobe em cima da mesa Ela toma, ela toma, ela toma cerveja Ela desce, ela desce, ela desce Desfilando, rebolando, rebolando no salão Encosta a mão na parede Empina, empina o popozão Ela rebola, ela mexe, ela mexe a cintura Meu Deus, ai que loucura Todo mundo paga pra ver Como essa mulher sabe mexer Ela rebola, ela mexe, ela mexe a cintura Meu Deus, ai que loucura Todo mundo paga pra ver Como essa mulher sabe mexer Ela sobe em cima do paredão Rebola, requebra e pina o popozão Ela sobe em cima do paredão Rebola, requebra e pina o popozão Empinadinha, empinadinha Ela sobe, ela sobe em cima da mesa Ela toma, ela toma, ela toma cerveja Ela desce, ela desce, ela desce Desfilando, rebolando, rebolando Rebolando no salão Encosta a mão na parede Empina, empina o popozão É frente, é frente, ele dorme e chora Dorme e chora, dorme e chora Se faz, se faz Doquinha, que tá mandando a velha puleira da gota A pisada é diferente Essa é diferente É ou não é, Doquinha? É sim Já! É trechinho Ela abre, ela abre, ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela empina, ela fecha Ela abre, ela abre, ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela fica E na frente do paredão, ela vai até o chão, na frente do paredão, empinando o cocôzão Ela abre, ela abre, ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela empina, ela fecha Ela abre, ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela rica, ela fecha Dá pisadinha E olha só quem chegou, põe a novinha de shortinho, olha só quem chegou, olha só o seu corpinho Ela abre, ela abre, ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela quinta, ela fecha Ela abre, ela abre, ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela empina, ela fecha Ela vai até o chão, na frente do paredão Ela vai até o chão, na frente do paredão Ela abre, ela abre, ela mexe, ela mexe Ela quica, ela quica, ela empina, ela fecha Ela abre, ela mexe, ela mexe, ela mexe Ela empina, ela fecha Ela abre, ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela mexe E essa vai, especialmente, pra todas as novinhas, de shortinho, bem coladinho A mulher quando é bruto vai pra perto aqui, shortinho É de shortinho, bem justinho, coladinho A mulher quando é bruto vai pra festa de shortinho É bem justinho, coladinho, coladinho A mulher quando é bruto vai pra festa de shortinho É de shortinho, bem justinho, coladinho A mulher quando é bruto vai pra festa de shortinho É bem justinho, coladinho, coladinho Quando chega no baile que começa a rebolar Você, 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 todos para pra olhar Quando chega no baile que começa a dançar O piseiro pega fogo e eu também quero pisar Os manos e a briga tão dançando coladinho É coladinho, coladinho, coladinho Os manos e a briga tão dançando coladinho Molo, mole, 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 molinho Rebola, requebra, ou quebra, quebra a safadinha Vai descendo até embaixo, mexendo a safadinha Vai descendo até embaixo, mexendo a safadinha Rebola, requebra, ou quebra a mão matada Pisando e machucando, a pisadinha é descarada Rebola, requebra, ou quebra a mão matada Pisando e machucando, a pisadinha é descarada A mulher quando é boa só vai pra festa de shortinho É de shortinho, bem justinho, coladinho A mulher quando é boa só vai pra festa de shortinho É bem justinho, coladinho, coladinho É de shortinho, bem justinho, coladinho A mulher quando é boa só vai pra festa de shortinho É bem justinho, coladinho, coladinho Quando chega no baile que começa a rebolar Com seu corpo gostoso, todas para pra olhar Quando chega no baile que começa a dançar O piseiro pega fogo e eu também quero pisar Os manos e as brindas tão dançando coladinho É baladinho, baladinho, baladinho Os manos e as brindas tão dançando coladinho Moli, 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 molinha Rebola, requebra, quebra, quebra, sapadinha Descendo até embaixo, mexendo a cinturinha Rebola, requebra, quebra, quebra, sapadinha Descendo até embaixo, mexendo a cinturinha Rebola, requebra, veito, cobra, mão matada Pisando e machucando, apesadinha, descarada Rebola, requebra, veito, cobra, mão matada Pisando e machucando e a pisadinha é descarada E essa é minha Chugui, mas o danatinho do forró Vamos embora Eu vou sair pela noitada, eu vou dançar a pisadinha Eu danço com a morena, eu danço com a loirinha Essa dança é muito louca, é só filé E toca na rua, toca lá no cabaré Essa dança é muito doida, é só filé E toca na rua, toca lá no cabaré Jogue a mãozinha pra frente e empinar a bunda pra trás Ou desce que cano, vou mostrar como é que faz Jogue a mãozinha pra frente e empinar a bunda pra trás Ou desce que cano, eu vou mostrar como é que faz E desce que cano, mas desce que cano Que eu tô chegando logo atrás só olhando E desce que cano, e desce que cano, que eu tô chegando logo atrás só olhando Paredão que é paredão, só toca a pisadinha E a menina safadinha empinando a bundinha Paredão que é paredão, só toca a pisadinha E as meninas safadinha empinando a bundinha E quando ela chega, não quer parar mais não E desce que cano, bate a bunda no chão Mas quando ela chega, não quer parar mais não Ou desce que cano, bate a bunda no chão Bate a bunda no chão, bate a bunda no chão E desce que cano, no meio do salão Bate a bunda no chão, bate a bunda no chão E desce que cano, empinando a bunda pra trás Eu vou sair pela noitada, eu vou dançar a pisadinha Eu danço com a morena, eu danço com a loirinha Essa dança é muito doida, é só filé E toca na rua, toca lá no cabaré Essa dança é muito doida, é só filé Toca na rua, toca lá no cabaré Jogue a mãozinha pra frente e me na bunda pra trás Desce que cano, eu vou mostrar como é que faz Jogue a mãozinha pra frente, me na bunda pra trás E desce que cano, eu vou mostrar como é que faz Desce que cano, desce que cano Que eu tô chegando logo atrás, só olhando Desce que cano, desce que cano Que eu tô chegando logo atrás, só olhando O paredão que é paredão, só toca a pisadinha E o José que tá chegando pra dançar na pisadinha Que é paredão, que é paredão, só toca pesadinho Empinando a bundinha E quando ela chega não quer parar mais não Desce que cano, bate a bunda no chão Bate a bunda no chão, bate a bunda no chão Desce que cano, empina o papozão Bate a bunda no chão, bate a bunda no chão E desce que cano, empina o papozão Alô Felipe, alô Betinho, braço velho Estourado, eita É sucesso do Dimas, namadinho do forró Eita zurra menino Eu não é doquinha É sim E essa é minha Eu fiz especialmente pras novinha É pra novinha que gosta de bater o bumbum O bumbum da amiga, né Rapaz As novinhas de hoje em dia Tão muito criativas Inventaram uma dancinha que você vai se amarrar As novinhas de hoje em dia Tão muito criativas Inventaram uma dancinha que você vai se amarrar Chama a amiguinha Chama a amiguinha Chama a amiguinha pra dançar na pisadinha Fica de costa, de costa pra amiga Fica de costa, de costa pra amiga Aquece, aquece, aquece e mexe Bate o bumbum no bumbum da amiga E bate o bumbum no bumbum da amiga Bate o bumbum no bumbum da amiga E bate o bumbum no bumbum da amiga Eu vim aqui só pra ver o bumbum mexer Eu vim aqui só pra ver o bumbum mexer E mexe o bumbum, mexe o bumbum E mexe o bumbum, mexe o bumbum E mexe o bumbum novinha É só pra se criativa Ei, ei, ei Ave Maria, seu menino As novinhas de hoje em dia Tão muito criativa Inventaram uma dancinha que você vai se amarrar As novinhas de hoje em dia Tão muito criativa Inventaram uma dancinha que você vai se amarrar E chama amiguinha, chama, chama amiguinha E chama amiguinha pra dançar na picadinha Lá fica de costa, de costa pra amiga Lá fica de costa, de costa pra amiga Aquece, aquece, aquece e mexe Bate o bumbum do bumbum da amiga Lá bate o bumbum do bumbum da amiga Bate o bumbum do bumbum da amiga Eu vim aqui só pra ver como mexer Eu vim aqui só pra ver como mexer Oh, mexe o bumbum, mexe o bumbum E mexe o bumbum Você mexe o bumbum, menina Mexe o bumbum E mexe o bumbum Oh, mexe o bumbum É sucesso, Didinho, eu sou da latinha do forró Ei, ei Ave Maria, José Pensa uma pisada com ele É ou não é, Doquinho? É sim Vá, vá, vá Ai Ave Maria, menina Ô, parceiro Vixe Maria, boquinha Olha só quem chegou E tá bichinha com ele Ô, novinha safadinha Vem dançar na pisadinha Remexe ele rebolando E mostrando a calcinha Ô, novinha safadinha Vem dançar na pisadinha Remexe ele rebolando E mostrando a calcinha Você falou que sabe dançar Você falou que sabe dançar Agora eu quero ver você provar Agora eu quero ver você provar Se prepara, se prepara Que eu vou mandar Se prepara, se prepara Que eu vou mandar Você, 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 você Você, você, você E tá se rebolando Ô, tá se rebolando Olha aqui, tá se rebolando Tá se rebolando E tá se rebolando Tá se rebolando E tá se rebolando Ô, novinha safadinha Vem dançar na pisadinha Remexe ele rebolando E mostrando a calcinha Ô, novinha safadinha Vem dançar na pisadinha Remexe ele rebolando E mostrando a calcinha Você falou que sabe dançar Você falou que sabe dançar Agora eu quero ver você provar Agora eu quero ver você provar Se prepara, se prepara Que eu vou mandar Se prepara, se prepara Que eu vou mandar Você desce, você, você Você, você, você Eu quero ver você E tá se rebolando Bota se rebolando Se tá se rebolando Quinta se rebolando Olha aqui, tá se rebolando Bota se rebolando Quinta se rebolando Ô, tá se rebolando É pra estilo A banda da pisadinha Ela não é novinha Mas olha só quem já chegou Foi a danadinha Ela vem trazendo as suas amiguinhas Olha só quem já chegou Foi essa bequinha Ela vem trazendo As suas amiguinhas Olha só quem já chegou Foi a danadinha Ela vem chegando pra tomar uma geladinha Olha só quem já chegou Foi a danadinha Ela vem chegando pra tomar uma geladinha E quando eu mando Elas desceram até o chão Ela me pede uma balalaica com limão E quando eu mando Elas premeram o bumbum Elas me pedem uma balalaica azul Oh treme o bumbum Mas treme o bumbum Que o garçom já vem com a balalaica azul Mas desce até o chão Oh desce até o chão Que já chegou a balalaica com limão E já chegou a balalaica com limão A balalaica com limão E essa é mais uma Ela vem chegando a geladinha Ela vem chegando pra tomar uma geladinha E ela vem chegando pra tomar uma geladinha Ela vem chegando pra tomar uma geladinha E quando eu mando Elas desceram até o chão Elas me pedem uma balalaica com limão E quando eu mando Elas tremeram o bumbum Elas me pedem uma balalaica azul Oh treme o bumbum Mas treme o bumbum Mas que o garçom já vem com a balalaica azul Oh desce até o chão Desce e desce até o chão Que já chegou a balalaica com limão Treme, treme o bumbum Oh treme o bumbum Mas que o garçom já vem com a balalaica azul Oh desce até o chão Desce e desce até o chão Que já chegou a balalaica com limão Ave Maria seu menino Que escorou no paredão Edinho azul danadinho no forró Tem esse nosso leragem grande Fuleiro, fuleiro Essa que eu não acho Eita, tecadista, fuleiro Eu encontrei uma novinha na esquina Desde o corpo tão grandão E o barrabetão criado Mas olha que gostosa do corpão estruturado Eu fico arrepiado só de ver meu rebolado Mas quando ela passa a disparar meu coração Ai meu Deus, se eu pudesse, pudesse passar a mão Mas olha que gostosa do corpão estruturado Eu fico arrepiado só de ver meu rebolado Mas quando ela passa a disparar meu coração Ai meu Deus, se eu pudesse, pudesse passar a mão Do o popozão Oh rabetão Do o popozão Do o popozão Ai maninha, faz maninha Do o popozão, do o popozão Mexe o rabetão Do o popozão, do o popozão Do o novinha, do novinha Do o popozão, do pipozão Aê mamãe, aê mamãe Pupozão, do o popozão Ô meu Deus, ô meu Deus Pupozão, do popozão Eu vou passar a mão Do o popozão, do popozão Mas ela tá dançando na frente do paredão Empinando a bunda, descendo até o chão Mas ela tá dançando na frente do paredão Empinando a bunda, descendo até o chão Mas eu já tô de olho, pensando besteirinha Ai mesmo que eu pudesse, pudesse passar a mão No pupuzão, no rabidão Pupuzão, pupuzão, mexe o pupuzão Pupuzão, pupuzão, ai que rametão Pupuzão, pupuzão, ai manha, ai manha Pupuzão, pupuzão Pupuzão, pupuzão, ai meu Deus Pupuzão, pupuzão Toma chorrapetão Pupuzão, pupuzão Copor grandão�migna Arré Maria Pensei no negócio criado El Rabetão E essa é mais uma música nova Que tem um dancha no forró El Noé, DóṄ Música